Salve rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo, mais um vídeo de tuistão que vocês gostam e nada mais nada menos Tuistão do Nego Bala, tuistona a malera Estamos aqui então com o Nego Bala e um alicate Sabe por que serve um alicate? Pra morder as coisas Pô, você sabia que com alicate você consegue usar em qualquer tipo de L8, L10 Dá pra desmontar o motor no alicate? Falar pra você que dá, na verdade vai ter lugar que não vai alcançar, mas dá Porque aqui tem todas as medidas e além de tudo ele serve como um martelo também Entendeu? Verdade, o martelo, mano, tudo, corta fio, dá pra todas as medidas de chave Corta unha Mano, vou falar pra você, o alicate é a melhor ferramenta que existe dentro da preparação É mesmo? Ferramenta convencional da preparação É isso aí, mano Então mostra pra galera o motor Nego Bala, ó Estamos aqui com as peças, rapaziada, tampas, tudo, tá aqui o motor inteiro aqui Já vi maldade aqui já, hein Então, Henrique, esse motor aqui é... Volantinho aliviado Tem uma polêmica dele, né? Campana aliviada Esse motor aqui, rapaziada, aquele motor com o Nego Bala, quebrou ele, que vocês viram aí Quebrou a Biala, saiu correndo pro lado da frente Aí, carcaça recuperada, você trocou a carcaça, o que você fez? Troquei a carcaça, chegou a carcaça guardada Peguei e a outra cor vai estar recuperando A outra vai recuperar, então... Vai ter mais um quilo de carcaça ali Só dá pra fazer dois motor Um monte E aí, vai continuar no 79 Ou você vai aumentar a maldade? Fala pra galera No último vídeo que eu soltei dela Apresentando o projeto A Quebra, no caso Eu perguntei pra galera o que e eles queriam que eu montasse Aí foi mais voltado o pistão 86 86? 86, do 79 pro 86 Que marca que esse pistão 86, fala pra galera Melhor do Brasil, né? Aí, rapaziada Pistãozinho pra competição A gente tá falando o que? Pistãozinho? Zai, mas aí tá aqui o bichão Vou tirar o para-suja aqui Pra vocês verem como que tá o pistão Ah, você fez a pré-montagem Já fiz a pré-montagem aqui, ó Já tirei debaixo do pistão e tal Eu vou tentar dar mais uma aliviadinha nele Sem tirar, assim, a segurança do pistão Aqui já é a taxa já que vai ficar É, vai ficar dessa altura aqui Vai andar mais ou menos aqui, uns 13 de taxa Esse cálculo aqui, na verdade Vai andar com quase 14 Quase 14 de taxa Vai andar na gasolina? Gasolina É 13.6, 13.7 mais ou menos de taxa Vai ficar esse motor aqui Vai ser pistão 86 Com curso infinito E o curso vai revelar pra galera ou não? Vamos revelar também, ó Vai revelar o curso? Cursinho de 3 E outra, tem outra novidade Pino de 3? Tem outra novidade Vamos aí que eu vou mostrar, vou mostrar Vou pegar a chave Nada Meu Deus, ó Que novidade que é, será, hein, rapaziada Tô vendo aqui que tem uma solda aqui no pino Já pra ele não sair correndo Misericórdia Câmbio aqui, ó Esse comandeiro ali Cabeçórdia preparado Vamos mostrar tudo pra vocês, rapaziada Desmontado aqui, ó As paranauê As parafuso As porcas, quer dizer, né Agora eu vou revelar a novidade que tem Porque Quem acompanhou o vídeo sabe Que o maior causador da quebra desse motor Foi a Bileira Bileira E era uma bileira original Pino 17 Não aguentou O tranco O tranco do Nego Bala Agora eu vou revelar pra vocês a biela que eu tô usando Cê tá doido Sai, trem, sai Sai, papai Sai, papai Rapaz Vileira Da Zayma Mas tá outro giro aqui Faz parte, é Ah, parceria Zayma com outro giro É Isso aí, raro é uma coisa Que é outro Eu vi também Que o alto era com L Eu vi Mas valendo Eu já vou arrumar já Vou pegar uma caneta ali Vou arrumar Uma caneta? Uma caneta Uma caneta de risca-ferro Olha o pistãozinho como que ficou, Rick Tirei um pouco de baixo aqui Pistão e biela Zayma Pistãozinho Biela forjada Zayma Tá? Só que eles fizeram especialmente Pra gente aí Pra alto giro Cê é louco, mano Tirei um pouco de baixo aqui, ó Fiz a cavinha da saia Porque aqui passa o balangueiro Ah, ele passa bem aí Passa Você não tirou Você não quis Ah, pra não perder a folga, né? Tirou Aí eu fiz só a cavinha aqui Também Já resolveu Também se tirar inteiro Também acho que não muda Bustica nenhuma Deixa eu tirar o Vira-brecada aqui Pra vocês verem como que tá Vira-brecadinho Que a biela forjada Rapaziada A biela forjada Zayma Ó, o balanceiro não precisou mexer em nada O balanceirinho não pega, né? A biela não pega Pega em nada E o câmbio, teve que tirar? O câmbio também não mexe em nada Você mexeu na biela Ah, então o câmbio também não precisou tirar O nego de bala tirou na biela Vamos mostrar aqui, rapaziada Ó Na verdade, essa biela já vem preparada Pra usar pino de dois É mesmo? Já Ela já vem pronta Se você pegar e colocar um pino de dois Ela não precisa mexer em nada Só que aqui, no caso, a gente usou o pino de três Aqui tá um pino de três Certo Aí eu tirei um pouco daqui das costas, né? Dela na lateral Porque essa parte aqui pega no câmbio E um pouquinho aqui Na verdade, ela já vem tirada Eu só dei uma limpada só, viu? Certo Ó, bielinha Zayman Aí, rapaziada Ó Bielinha pequenininha É tamanho original, né, mano? Tamanho original, Rick Lá pra você Vila brequim, balancear Tá, fala pra galera Quantos por cento você tá andando de balanceamento Se você vira brequim? Então, o último cálculo que foi executado aqui É 62% que eu tava andando 62% com o balanceiro, rapaziada Com o balanceiro Só que Como mudou o tamanho do pistão A cilindrada Por isso Ele mudou o balanceamento também, né? E você já calculou a cilindrada dessa moto? Pra quanto vai? Ainda não 84 por 65,5 86 por 65,5 65,5 Vamos fazer o cálculo aí Pra mostrar Revelar o que tem de cilindrada E a gente já vai falar um pouco de cabeçote Comando que vai usar aqui É o segredo Aí, rapaz A Negobala acabou de fazer os cálculos aqui Aí, tem um aplicativo aqui Que o Cauê desenrolou pra nós Só colocar o tamanho do pistão Tamanho do curso E o número de cilindro 380 cilindrada Exato Já que tem várias carcaças aqui Vários cilindros O que você acha que não vai fazer um Um twister dois cilindros? Outro? É Vou fazer dois? Dois? É, deixa o Riva 500 normal Aí faz outro dois cilindros Só que Desse jeito aqui, ó Vamos ver quantas cilindradas ia dar 760 cilindradas Eita 286 É Será que o Birubiro corre? O Birubiro? É Ele corre, corre Será que o motor corre? Ah, não duvido nada Corre Será? Corre, sabe por quê? Hum O motor original ali corre É, né O motor deu 220 por hora Sem muito acerto Sem muito acerto Sem nada Ô, não tem balanceamento Não tem nada Motor inteiro original Não tem cabeçou atrapalho Pistão, tudo original Cabeçou atrapalho Tudo, tudo Tudo original Se colocar dois XA e 600 ali Pra alimentar mesmo Mano Metanol com nitro Aí vai dar bom Mas vamos voltar pra realidade, né É Então, Henrique Aqui projetão Biela forjada Agora não vai ter mais BO O câmbio não precisou tirar nada Ah, e outra coisa também, Henrique Que a gente tem muito problema Quando a gente coloca a cilindrada Dentro do motor Hum É Vai aquelas mangueiras Aquelas negoação Tipo, vazando óleo Sabe? Certo Respiro vazando óleo Eu fiz umas furação Dentro do motor Igual as do De corrida Igual de corrida Quem conhece sabe Quem acompanha Nosso Instagram Essas coisas Sabe como que funciona É, rapaziada Então tem os furos Então tem os furos aqui ó Vários aqui também Na parte de cima Tem aqui Tem aqui Tem aqui Tem Isso aqui Ele vai tirar A pressão interna Do motor E vai jogar Nessa parte aqui do respiro Não dá conta Não dá conta de soltar tudo E é a mesma coisa de você estar tampando Aí começa a babar Olha pra tudo O pistão não consegue ter a força Não consegue descer Não consegue fazer força né mano Na verdade ele vai descer Só que a próxima explosão Com a raça Ele vai estar com menos potência Vamos supor O motor tem 30 cavalos Correto? Uhum Na próxima explosão Ele vai ter mais ou menos Uns 25 De torque ainda Uhum De cavalaria Com esse trampo aí Ele com 30 cavalos Ele vai ir pra 27 cavalos Na próxima explosão Então vai ter Pouca perca na verdade Não vai ter nada Quase nada de perca Porque vai estar bem Tudo levinho Fora os trampos aí também Ô Você tá ligado Que eu tenho uma CB300 vermelha ainda Abandonada Jogada né E o Cauê tá reformando Pra mim Deixando zero Eu quero montar um projeto Mais ou menos parecido com esse Só que com um pouquinho Mais de pistão Ah é Você já gerou Ah eu gosto Um pouquinho mais de pistão De chapulhetinha Pelo menos Você andou com essa linha Deu ser curtinho né Uns 4mm a mais Tá bom Um 4mm a mais que esse Já tô feliz É Mais ou menos Uns 8mm Pode ser 8mm Aí já dá 94mm Aí dá bom Vou fazer esse projeto Na CB300 E É Aí já tá Ah Não compensa né Tirar tudo do bavul Pra pôr carburador Já tá prontinho né mano Já tá centralzinha a Acron E a Start Vou cadastrar um novo Uma nova carcaça né Porque o motor da Start É o motor da minha CB300 Isso Então eu vou voltar o motor Pra CB300 Vou arrancar as peças Já comprei uma carcaça Numerada Pra cadastrar na Start E a Start Você ia montar o que? Teve que desmontar Ah Acho que eu vou montar o 470 É Vou montar os 470 Pistão 97 Com pin de 2 Nossa Vai ter 2 motorzão Aí 2 motorzão Só que o outro Vai ser um pouco menos Cilingrado Não vou montar o pistão 97 Pode ser que o pistãozinho menor Corre menos Pode ser Eu acerto Vem mais fácil É Vem mais fácil Fazer a injeçãozinha De correr Então Rick Aqui é assim Tem alguns rolamentos a mais Algumas peças a mais Por que? Eu aproveitei as peças Do outro motor Isso aqui é pra ligar a moto Desligar a moto? É Isso é o controle de tração dela Ah entendeu E cabeçote comando Fala pra galera É o pica Rick Cabeçote nosso pai Rick Que fez né Tinha feito ele Há um tempo atrás Deixa eu te ver o flash Pra vocês verem rapaziada Olha aí Escape Nossa Porque tá bonitinho ainda Aí que você depois Deve dar uma limpadinha nele Admissão Olha o tamanho Do toba de gambá Aqui foi aberto De acordo com o caburador Que eu vou usar Eu tô usando Um YZ com a 150 Pra quem não sabe O YZ Ele é parente do CR-flat É praticamente a mesma coisa É 42 né Aquilo ali É tudo mesmo Só que o CR-flat É pro motor com a tempo É 42 42 42 E aqui tá aberto Pra 42 É isso mesmo Certinho O CR-flat É com a tempo E o YZ É com a tempo Top E o comando Comandinho É aquele comando Reduzido Feitinho Feito pastilha Feito tudo aí Bonitinho É o comando ali Com o levante Base Básico né Com o comando aí Com o que Com 9 9 pouquinho de levante É eu uso No caso aqui Eu uso 10 admissão 10 de levante admissão E 9 e meio escape Certo Aqui já foi recuado 1 milímetro Admissão E meio milímetro escape Aí não precisou Trocar pastilha nada Exatamente Aí eu mantive A pastilha original Aqui Lembrando que o comando Que a gente vende Desse que vai no mercado livre Ele vai com 9.1 de levante Aqui na realidade Eu só dei um upgrade Só Pelo fato De ter recuado as válvulas É né Entendeu Então aí eu recuei o comando No caso eu fiz a redução dele De acordo com o recuo de válvula E outra coisa Que eu queria mostrar pra vocês Que é interessante Aqui também Vocês ter É isso aqui ó É a engrenagem De enquadramento do comando Isso aqui Facilita bastante Quando você for fazer Alguma montagem Por que? É Acontece em todas as motos Principalmente na Twister É 150 160 também Eu vou explicar um negócio aqui Que tipo assim A pessoa chega e fala Ah o comando não deu certo O comando ficou ruim E tem muitas pessoas No mercado livre Ou até no site também Que fala Ah eu montei o comando E não ficou bom Não teve resultado Por que? O que que acontece? Muitas vezes Coloca o comando E a corrente de comando Ela acaba tirando o ponto Do comando Você entendeu? Corrente desgastada Ou as vezes o cilindro Geralmente o cilindro Ele é rebaixado Ele é tirado um pouquinho Todo cilindro Todas as preparações Que a gente faz Todos os kits preparados Ele é planeado Em cima e embaixo Então querendo ou não Já tira 0,2 em cima 0,2 em baixo Vai com meio milímetro Aí tem essa também Aí já O ponto do comando Já não fica filé O cara monta o motor O motor fora de ponto O comando fora de ponto No caso Exatamente No caso A 150 e a 160 A opção que eu tenho Para vocês A gente até vende também A engrenagem bilongada É isso aí Que aí você faz O enquadramento Da sua preferência E fica a filé E a gente também tem As coroinhas bilongadas Aqui para twister Para twister Vou falar para você Se você montar um twister Não colocar as coroinhas Bilongadas Não fazer um enquadramento De motor E coroa bilongada Para twister A gente trabalha Com a WGK Que hoje É uma das melhorzinhas Em prática Em funcionamento Funcionalidade E em custo benefício É isso aí Para a galera Tem que fazer uns trampinhos Aqui na parte Que o calurizão soldou Para mim WGK Com comandão Da Auto Giro É isso mesmo O brabo Cê está doido Afagado Fala com você Quem quiser um comando Desse aqui É só chamar no atos Que eu faço É isso aí Aí o cara vai ter que Ou fazer a pastilha Ou fazer o recuo de válvula É isso mesmo Porque o que a gente manda Ele vai para montar Na moto original Porque a pastilha original É só o cara lá Deixar as folgas Certo É só ajustar as folgas E lembrando Que não precisa fazer cava Não precisa Pode montar na twister original Que passa nas cava tranquilo Na CB300 também Tanto que a CB300 Nem cava de escape Não tem Só tem um pouquinho De admissão Então isso aqui é um projeto Rapaziada É um projeto Da Tua Estona Do Nego Bala Vamos mostrar aqui para vocês 380 cilindrada Você mostrou a embreagem aqui? Vou mostrar já Essa embreagem Que o Nego Bala fez Olha aqui ó A Tua Estona aí Ali está arriba Queira ou não Está abandonada O motor ali Precisa colocar carburador Fazer funcionar Mas o tempo Está meio corrido Estamos aqui com a moto De corrida também Que é do Murilo Trouxe para a gente fazer Ela funcionar Ficou 5 anos parada E tem aquela ali ó Que ninguém quer encarar no Manamano Nossa Está foda Nunca vi Tem uma moto de corrida Que não pode correr Não pode correr Porque não tem adversário Nós vamos ficar passando a moto Logo está de volta Eu creio que aí Semana que vem Já está pronta essa moto Algura O carburador já está no jeito A moto é só jogar o motor no quadro E fazer Full Nunciar É isso mesmo Neguinho? É isso aí A Tua Estona está zero Bonita E eu quero montar A minha CB300 Nossa senhora Aí vai para aquele rolê Do pesquerinho Vai ser top Tem que ir de motinho Quero montar as motos Para ir E aí embreagem Rapaziada Então Essa embreagem aqui É diferenciada É É É um negócio meio louco Que eu fiz aqui Ó Aqui depois eu vou mostrar o segredo Aqui eu elevei tudo Arrancou todas as molas Tudo Quem acompanha nossos vídeos no YouTube A gente já mostrou Fazendo uma embreagem preparada Dessa aqui Do nosso protótipo De corrida Aí eu fui lá E fiz da minha moto Também de dia a dia Eu vou fazendo minha CB300 também Fica top O único BO Que eu não aconselho assim É É ficar dando soco Com a moto Sabe? Trempinar Essas coisas Tipo Empirar no cabo Porque a corrente Quebra uma atrás da outra Por que? Você tira aquela folga Que ela tem Aquela suspensão Que ela tem aqui Nas molas Tira Fica seca Para quebrar corrente Eu fui corajoso ainda Porque eu coloquei Só três parafusos Aqui Caramba No protótipo Eu coloco seis Eu coloco seis Eu vou reforçar Vou colocar mais uns Uns quatro Sete Aqui Eita Uns quatro Sete A embreagem Aqui O sistema de embreagem Aqui Os discos São os discos Autogiro Aqui mesmo Não tem segredo O disco separador Também é autogiro E outra novidade Aqui também Que eu uso É as molas Autogiro Lembrando Que a gente tem Para vender também Rapaziada As molinhas Feita Para fabricação Própria mesmo Nossa E as molinhas Aguenta É top Não tem dor de cabeça Ela é um pouco rígida No começo Ela fica querendo Andar sozinha A moto Mas depois Ela já senta E já era Vai que vai Não patina nunca mais Na sua vida Então é isso rapaziada Esse é o projeto A gente vai mostrar Depois Esse projeto Funcionando Então Pistão 86 Pininho de 3 Bela forjada Comenta aí O que vocês acham Desse twistão Lembrando que é o twistão De rua De dia a dia Quem já viu andando Sabe como que anda É isso aí rapaziada Então a gente vai ficando por aqui Até o próximo vídeo E tchau E aí Tchau E aí 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 E aí